Tu podes escolher o que queres conhecer Podes escolher se queres saber mais ver mais e sentir mais Podes viajar na tua própria cidade e viver ao teu ritmo Podes desafiar-te impressionar com a tua sabedoria ou tropeçar em alguém só para o conheceres Podes andar correr ou simplesmente contemplar podes ouvir o passado à procura de um futuro ou ainda ou seja, como espero Procura, questiona e tenta sempre saber mais. Tu podes escolher quem tu queres ser. Se inscreva no canal.